Fugiu depois de avançar preferencial, depois de bater contra um motociclista no Jardim Leonor aqui na Zona Oeste de Londrina, tá? Só que aí é o seguinte, tá? Ele fugiu do local. O motorista vazou. Só que a placa do carro caiu no local do acidente. Lamartine Cortes! Que coisa, hein? Azarado o cidadão, mas bem feito, né? Porque a polícia agora vai conseguir chegar até ele. Quer dizer, a placa dele ficou ali, né? Você vê que Deus escreve certo por linhas tortas. Não tem jeito. Esse se deu mal. Mas o fato aconteceu ali na rua Vicente Bocuti, esquina com a rua Jacarandá, no Maria Lúcia, quase chegando no Jardim Leonor, Santa Rita, aqui na Zona Oeste de Londrina. Aí testemunhas disseram o seguinte, que o motoqueiro seguia pela rua Vicente Bocuti, que é preferencial, é bom destacar isso, e o carro pela rua Jacarandá. Aí o automóvel não teria respeitado, bateu com tudo no motociclista, fugiu sem prestar socorro e a placa ficou no local. O motociclista é o Jackson Cirino, de 35 anos, teve contusões no braço, ombro, nas costas e foi encaminhado para o Hospital Evangelico. Mas olha, Juliano, essa é para a gente não esquecer, hein? Fugiu do local, a placa ficou ali, eu tenho certeza que a hora que esse motorista chegou para onde ele queria ir, para casa ou sei lá onde, desceu do carro, falou, meu Deus do céu, onde caiu essa placa? Onde caiu? Porque se caiu lá, ele ia estar daquele jeito mesmo, ralado. Juliano. Com toda certeza, não é cada história, hein, gente? Quem é que fala com a gente dessa história aí, meio-dia e 43? Deixa eu ver aqui, Sargento Adonai do Ciarte, que fez o socorro no local. Vamos acompanhar então, Juliano. Cruzamento até bem sinalizado, um pouco escuro de fato, mas com a sinalização perfeita. Na ocasião, esse condutor da motocicleta tinha ferimentos importantes, haja visto que após a batida, ele foi ejetado aproximadamente de 15 a 20 metros, então os ferimentos têm que ser considerados importantes pelo mecanismo de injúria, ou seja, a cinemática do trauma indica que sim, pode haver ali uma lesão bastante importante. Então, o protocolo tem que ser assumido, a imobilização total, principalmente porque queixava-se de dores nas costas, também a contusões em braços e membros inferiores e também uma contusão a nível torácico. Então, são lesões importantes pela distância que ele foi ejetado. Infelizmente, o condutor do automóvel acabou evadindo-se do local, não prestando ali os socorros a esse motoqueiro, mas levou azar, porque a placa do seu veículo permaneceu no local, ou seja, no acidente, a placa do automóvel caiu ali e permaneceu no local. Então, a identificação desse veículo vai ser até bastante fácil. Tá aí, a gente levou um baita de um azar, é o que disse o Sargento Martinez do Corpo de Bombeiros, meio-dia e quarenta e cinco.